É isso aí, mais uma vez o monstro cara aqui na beira do rio, aqui no Lago Azul, acampamento sinistro, improvisado aqui, fogão sortando fumaça, só dá fumaça, não tem mais nada, só fumaça, ou não rapaz, pera aí, tem um negócio aqui que não é fumaça, ó, ó rapaz, o negócio tá bom, destampa aí, destampa aí, vamos mostrar como é que a pescaria foi boa, a pescaria foi boa, ó, deu boi, ó, só, deu boi, agora, aqui isso aqui é diversão só, vou mostrar aqui, ó, muito improvisado aqui, moleque aí na pescareia é o pescador do dia, esse é o fogo do Lampião ali, ó, o barracão tá todo armado aqui, fogão, lenha, churrasqueira, pra dar uma visão melhor aqui do barraco, mas a fumaça não tá deixando não, ó, olha isso, ó, um barraco aqui também improvisado, ó, mostrou car 2 aqui também, equipado aqui pra, até que não tá sujo, se não for ver bem ali, fazer uma comparação de sujeiro, vamos trocar aqui, tá que é pura lama, puro barro, uma modinha básica aqui, e uma antárticazinha aqui, ninguém é de ferro, ó, será que eu, ó, uma pena aqui, a crise tá feia, o trem tá bravo, olha só, tá uma sub-zero ali, tá acabando já, mas já tá valendo, até a próxima aí, galera, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, É isso aí.